A Universidade Estadual do Piauí, por meio da Comissão Permanente de Seleção para Professores do Quadro Provisório, divulgou nesta quinta o edital do novo processo seletivo para professor do quadro provisório da instituição. Ao todo, são 99 vagas distribuídas entre 20 municípios de concorrência. Em Parnaíba, serão 9 vagas para as áreas de zootecnia, filosofia, sociologia, história, língua portuguesa e pedagogia. As inscrições já começam dia 17 e 18. No dia 17, se o número de candidatos inscritos não atingir duas vezes o número de vagas, no dia 18 será aberta para candidatos só com graduação. Inscrição via internet ou aqui mesmo na UESP? Pode ser feito pela internet e também aqui na UESP. A seleção será composta de duas etapas. Os candidatos devem ficar atentos à titulação mínima exigida e às datas em que serão realizadas o processo seletivo. O edital, com todas as informações sobre este concurso, está disponível no site da UESP, www.uesp.br.